É uma grande satisfação me direcionar aqui aos moradores do município de patrocínio e região Alto Paranaíba e Angro. E eu tenho grandes familiares dessa região e, para mim, é uma grande emoção, diante de uma situação dessa, ter a abertura desse canal para expor e explicar a todos os cidadãos de outras regiões como se deu essa história aqui em João Primeiro. Todos nós estamos insatisfeitos com o governo, que muitas das vezes é muito caro, muito oneroso para todos nós. E, na maior parte das vezes, os vereadores são bem remunerados, fazem uso de verbas de gabinete de forma excessiva, de diárias. E o que me motivou foi tentar reverter essa situação, pelo menos amenizar os efeitos e despertar o ânimo da população novamente, que estava profundamente decepcionada com o desenrolar da política, e também que, em outros lugares, fosse despertado esse desejo de mudança, principalmente por parte dos advogados, na tentativa de mudar as realidades pelo Brasil afora, e aqui, no caso, e na nossa querida Minas Gerais. O que acontece? No ano passado, a Câmara Municipal de João Pinheiro aprovou um aumento na remuneração dos vereadores de R$ 8 mil para R$ 10 mil. O que acontece? Teve uma comoção muito grande na cidade. Diante disso, eu resolvi ajuizar uma ação popular, que é um tipo de ação muito específico, prevista no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E a Câmara recorreu, percebeu que não iria vencer na via judicial. Diante disso, o que acontece? Eles criaram um artifício, eles criaram uma nova lei, aumentando o subsídio deles próprios, dos próprios salários, e 54%. Eles se deram um aumento de 54% sobre os R$ 5.900 que havia se determinado. Analisando a situação, além de perceber a inconstitucionalidade desse aumento, desse novo aumento, eu pedi a inconstitucionalidade de todas as leis do município de João Pinheiro a partir de 2000, no ano 2000. Assim sendo, os atuais vereadores estão recebendo a remuneração nominal que recebiam os vereadores no ano 2000, 1745. Felizmente, já está valendo a partir dessa semana, será cumprido, tenho certeza, porque as consequências podem ser graves. E, diante disso tudo, eu acho que nós vamos vencer essa batalha. Mesmo com todas as dificuldades, com toda a insistência deles, nós vamos vencer essa batalha sim. Olha, a correação da população foi a melhor possível. Todo mundo queria que houvesse essa mudança, algo desse tipo ocorresse. e sempre houve uma reclamação muito grande da população quanto à remuneração dos nossos agentes políticos. Inclusive, eu quero deixar aqui esclarecer que eu também reduzi o salário do prefeito, do vice e dos secretários, só que foi em outra ação, que foi até definida a eliminar, também já está vigente. E, no caso do prefeito, a economia pode, do secretário, do vice e do próprio prefeito, pode ultrapassar os R$ 6 milhões de economia no mandato aqui no município. No caso dos vereadores, a reação que eles tiveram certamente não foi agradável. Não é todo dia que alguém abaixa seu salário de R$ 10.128 para R$ 1.745. Mas o que eles têm que entender é que a vinda pública tem riscos. tem riscos, tem essas intempéries, mas nenhum deles me ameaçou, nenhum deles tem que me ofender. A questão é que a situação deles é delicada. A população toda apoiando isso a eles contra seria algo bastante complicado. O que acontece? O mesmo aumento remuneratório que teve no ano passado dos vereadores também beneficiou o prefeito, o vice-secretário. O salário deles seria R$ 24 mil do prefeito, reduzir para R$ 17 mil. Do vice-prefeito, seria R$ 12 mil, reduzir para R$ 8 mil. E, no caso do secretário, seria R$ 11 mil e eu reduzi para R$ 7 mil e R$ 300 mil. Já é uma boa economia. Se for somar todos os cargos do Poder Executivo, no município de Alpinheiro, a economia pode, sim, passar dos R$ 6 milhões. E porque também outras autoridades também tiveram os seus salários reduzidos, porque foi encascado. No caso do Poder Legislativo, a economia pode chegar agora também em R$ 6 milhões, o suficiente para bancar toda a vacinação dos 47 mil habitantes que tem o município de Alpinheiro. E, no caso do Poder Executivo,